O Viva Pro Nordeste São nove estados na raia Todos com banho de praia Num céu de anil e calor São nove Estados Unidos Crescentes, fortalecidos Onde o Brasil começou E hoje no calcanhar da ciência Forma uma grande potência Irrigando o chão que secou Verdade que a sequida Deixa a sequela Mas foi aprendendo com ela Que nosso Nordeste ganhou Deixou de viver de uma vez de esmola E foi descobrindo na escola A grandeza do nosso valor Eu quero é cantar o Nordeste Que é grande, que cresce E você não conhece, doutor E o povo guerreiro, mestre, viordeiro De um povo tão trabalhador Por isso não pise, viaje, pesquise E conheça de perto esse chão Só pra ver que o Nordeste Agora é quem veste É quem veste de orgulho É quem veste de orgulho a nação Eu quero é cantar o Nordeste Que é grande, que cresce E você não conhece, doutor E o povo guerreiro E o povo guerreiro, mestre, viordeiro De um povo tão trabalhador É quem veste de orgulho Por isso não pise, viaje, pesquise E conheça de perto esse chão Só pra ver que o Nordeste Agora é quem veste É quem veste de orgulho a nação Ei, badanado Que alegria, meu povo Tchau 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 Tchau